Fala, pessoal! Este é o Atualiza Aí, seu canal de política internacional descomplicada. O Brasil tem quantas embaixadas em outros países? Quais são as diferenças entre uma embaixada e um consulado? E mais, quais são os tipos de representação diplomática do Brasil no exterior? Neste vídeo, responderemos a todas essas perguntas. Então, bora lá! As missões diplomáticas são postos de representação oficial de um Estado no exterior. Elas atuam para proteger os interesses desse Estado e de seus nacionais, negociam com governos estrangeiros, representam o país em reuniões e organizações internacionais, acompanham os acontecimentos no exterior e promovem as relações políticas, econômicas, culturais e científicas com outros estados. Até o início do século XX, as representações diplomáticas brasileiras no exterior eram denominadas legações, que eram postos de nível inferior ao de uma embaixada. Enquanto a embaixada é chefiada por um embaixador ou embaixadora, a legação era liderada por um ministro. Até o fim do século XIX, a designação de embaixadores no exterior era empregada sobretudo por grandes potências monárquicas. Os demais países, como o Brasil, designavam enviados diplomáticos sob os cargos de ministros ou encarregados de negócios. Mas, com o passar do tempo, as legações caíram em desuso e até o fim do século XX foram substituídas por embaixadas ao redor de todo o mundo. A legação do Brasil em Washington foi o primeiro posto diplomático brasileiro elevado ao nível de embaixada em 1905. E o primeiro embaixador do Brasil foi o pernambucano Joaquim Nabuco, que representou o Brasil nos Estados Unidos até 1910. Alguns anos mais tarde, também foram elevadas à condição de embaixadas as legações do Brasil em Lisboa, em Londres, em Paris e em outras capitais. As embaixadas são missões de representação de um Estado junto a um governo estrangeiro. Mas esse não é o único tipo de posto oficial no exterior. Também há consulados, que se ocupam de temas como a concessão de vistos e a assistência a nacionais no exterior. Além disso, há também as missões, delegações ou representações junto a organizações internacionais, como a ONU, a Organização Mundial do Comércio ou a Unesco, que é responsável por Educação, Ciência e Cultura. E há ainda outros tipos de postos em outros países, como escritórios de representação política, comercial ou administrativa. No Brasil, os chefes de missões diplomáticas, denominados embaixadores e embaixadoras, são indicados pelo presidente da República e devem ser aprovados pelo Senado Federal. Podem ser embaixadores, diplomatas das classes superiores da carreira ou, excepcionalmente, brasileiros maiores de 35 anos que tenham mérito reconhecido e relevantes serviços prestados ao país. Os chefes de repartições consulares incluem cônsules gerais, cônsules, vice-cônsules e agentes consulares. Embora essas denominações possam variar, todos eles são responsáveis por atividades como a expedição de passaportes e de outros documentos, atividades notariais e de registro civil, a prestação de ajuda e assistência a seus conacionais no exterior, além do fomento às relações com o Estado receptor em vários domínios. Outro nome que você já deve ter ouvido no meio diplomático é o de chanceler. No Brasil, esse é o título dado a quem chefia o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que pode ser diplomata de carreira ou ainda outro brasileiro ou brasileira nomeado pelo presidente da República. A função do chanceler é auxiliar o presidente na condução das relações exteriores do país. O Brasil tem atualmente mais de 200 postos diplomáticos no exterior. Embora esses números possam variar em decorrência de ajustes administrativos, os dados mais recentes indicam que o Brasil tem 131 embaixadas, 63 postos consulares, 14 missões junto a organizações internacionais e 3 escritórios. Os escritórios de representação na Palestina e em Taiwan e um escritório financeiro em Nova Iorque. Além disso, o Itamaraty tem escritórios de representação regional em nove estados brasileiros, com a responsabilidade de coordenar e apoiar as atividades do Ministério em coordenação com as autoridades locais. Apesar disso, a maioria dos diplomatas em exercício no Brasil trabalham na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Quando os aprovados no concurso para diplomata ingressam na carreira, devem cumprir inicialmente o curso de formação oferecido pelo Instituto Rio Branco, com duração de 15 meses. Após esse curso, os diplomatas iniciam o trabalho no Ministério das Relações Exteriores e devem cumprir um prazo mínimo de 3 a 5 anos antes que possam candidatar-se a um posto no exterior. A movimentação de servidores do Itamaraty entre o Brasil e o exterior é denominada remoção e segue regras estabelecidas em leis, decretos e portarias. A remoção de diplomatas para missões de trabalho no exterior busca compatibilizar a conveniência da administração pública com o interesse funcional do servidor. E o tempo de permanência em cada posto no exterior geralmente dura de 2 a 4 anos, conforme critérios específicos. Se você sonha em se tornar diplomata e servir em uma embaixada ou em outro posto do Brasil no exterior, cadastre seu e-mail pelo link na descrição e fique por dentro de mais informações sobre o concurso para diplomata. Toda quinta tem política internacional descomplicada por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada. Até a próxima!